Quando o sol incendeia e acende uma estrela no coração Quando a lua passeia e a vida acontece numa canção É lá que imagino te ver, que eu começo a sonhar Que eu me lembro demais, que eu me vejo beijando você Mesmo de brincadeira, eu sigo o que fala no coração Faço a minha maneira, na vida nascer uma canção Ei lá, que vontade de te ver, de querer te abraçar Eu preciso te achar, que vontade de te ver, de querer te abraçar De correr pela areia, que vontade de amar você Dá-lhe, Claudio Venturini